A mudança nos dois sentidos no corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto abrange as quatro praças de pedágio. A cobrança que já era feita para caminhões e ônibus agora foi estendida também para carros de passeio e motos. O valor passou a ser metade das tarifas praticadas anteriormente. Na altura do quilômetro 115, trecho de Caçapava, sentido Rio de Janeiro, a taxa para carros de R$ 13,40 passou para R$ 1,70 e para motos para R$ 0,85. Em Guararema, o pedágio vai custar R$ 2,20 para carros e R$ 1,10 para motos. Já nas praças de São José dos Campos e Itacoaquecetuba, as tarifas passaram de R$ 4,60 para R$ 2,20 e R$ 2,30 respectivamente. E para motos, a tarifa ficou entre R$ 1,10 e R$ 1,15. No total, o valor da viagem de carro não muda e continua custando R$ 16,80. A mudança dividiu opiniões entre os motoristas. Eu acho que a estrada já está muito boa e não precisava ter mais cobrança. Isso quando cobram e dão um retorno é bem-vindo, né? Mas normalmente, infelizmente no país, como é sempre muito caro e não tem o retorno adequado, aí realmente é muito triste saber disso. A gente precisa da conservação das estradas, mas existe um certo abuso em relação à totalização, quando você pega alguns poucos quilômetros e encontra um outro pedágio. Isso não só aqui, como outras estradas do estado de São Paulo. Obrigado. 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 Obrigado.